O LIVRO DE OURO DE SANGERMAN Áudio 22 Capítulo 22 O PLANO PSÍQUICO O estudante deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que lhe prestarem suficiente atenção. Porém, adverte-se àquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente, é melhor que não houvesse vindo a esta encarnação. Pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que se ancora neste plano não se liberta dela nesta encarnação. Pode necessitar de várias encarnações para libertar-se. Em todo nível de consciência há um fragmento da verdade não compreendida, pois, se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém transitória. Deveis compreender que em todas as coisas, em toda atividade, há mais ou menos energia divina em ação, talvez mal usada, porém em ação. O estudante sincero não prestará atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos e deve compreender que deve atravessá-los diretamente, pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e também a sua determinação, e entrar no cinturão eletrônico onde se expressa unicamente a verdade. Amado e amada estudante, enquanto explico este assunto, que é necessário, eu quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento, atua o que se conhece como a força sinistra neste mundo. Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que estou mencionando, permitiram que sua atenção se detivesse ou fosse atraída para este nível, pelo fato de terem suas faculdades físicas despertadas prematuramente, e ainda pela razão de que uma semelhança da verdade e alguns fenômenos lhes foram apresentados para atrair sua atenção. Mas, se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade desaparece. Um dos atributos mais fascinantes deste plano é o das falsas profecias, as quais fazem com que o indivíduo faça outras mais audazes ainda. De vez em quando se cumpre alguma para manter a atenção mais fortemente. Junto com isto, há uma substância que é introduzida no cérebro, não posso explicar mais agora, o que torna impossível mesmo ao mestre interferir para ajudar, porque implicaria atuar contra o livre-arbítrio da pessoa que aceitou a situação. Há alguns casos em que a pessoa compreende o erro antes que seja demasiado tarde, e ante sua intensa chamada para ser libertado, um dos irmãos ou irmãs é enviado para este fim. Ocasionalmente, há alguém que, por sua grande pureza, passa através deste plano sem conhecê-lo ou contatá-lo. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças neste plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar ali. Aqueles que perderam o poder controlador, o domínio sobre as suas paixões, ira ou sexo, se enredaram na esfera psíquica do pensamento e sentimento, e abriram assim as portas de seus belos e maravilhosos templos de Deus Criador, para que os intrusos espíritos obsessores se apossem. Através destas portas abertas, essas forças psíquicas penetram intensificando suas paixões até uma condição incontrolável. Melhor seria que o indivíduo pisasse em uma cobra cascavel. Uma vez enredado nessa esfera psíquica, quase sempre fica preso por muitas encarnações. Por que isto? Porque imprimem gravações em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Portanto, estas almas nascem de novo com iguais tendências até depois do segundo e terceiro nascimento. São as criaturas depravadas que podem ser encontradas em qualquer lugar que se vá. Às vezes, a influência é suficientemente maliciosa para se ocultar do mundo exterior durante muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a mais lamentável parte desta situação, que aparenta ser oculta, porém não está. Nos mais altos planos, há grandes e belas almas que, voluntariamente, descem a este plano para ajudar, através de suas radiações, a desligar a humanidade deste estado psíquico. Há voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina. Há belas almas encarnadas em corpos físicos que se unem em matrimônio exterior com uma alma masculina que se encontra emaranhada nesta condição psíquica para libertá-la. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio, antes de dar esse passo, evocasse o Deus criador interior, dizendo, meditando e orando, abre aspas, se este casamento tem por base um desejo passional que não se efetue, fecha aspas, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora, a parte essencial de tudo isto. Aqueles que, por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença eu sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um, e se firmarem nessa verdade, nunca mais serão arrastados a estas discórdias, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem exatamente o que estão fazendo. Nos períodos de guerra, que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. Por esta razão, se observou que, durante e depois das guerras, há uma maior manifestações de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor especial a ninguém. Se em dado momento os estudantes tornarem-se conscientes de estar atravessando este plano, devem instantaneamente afirmar, Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. E instantaneamente se encontrarão com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem temor. Yeshua sugeriu que esta explicação seja dada a todos os estudantes quando entram na radiação tríplice. Esta radiação tríplice significa que Ele sempre carrega a sua radiação com a tríplice atividade do Pai, Mãe, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Astrologia e feitiçaria Uma das coisas mais tristes que tenho a dizer. Aqueles que se dedicam a fazer horóscopos e feitiços estão inconscientemente ligando-se à rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que existem só no plano psíquico, emaranhando-se nelas. Estas são uma das atividades mais lamentáveis, porque o ser está inconsciente de se ter aberto a uma crença que passarão a envolvê-lo até o ponto em que nenhum argumento nem raciocínio o fará mudar de convicção. Nos passados 20 anos, isto foi escrito em 1932, A astrologia e a feitiçaria foram usadas para este propósito. Muitas vezes, o pensamento ou a radiação do plano psíquico prediz através da astrologia e feitiçaria certas condições que se manifestarão para o indivíduo e que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito em palavras, a radiação se fará sentir. Esta é uma das razões que fez ocorrer o cataclismo da Atlântida, e porque os atlantes se negaram a escutar a voz dos mestres de sabedoria que os alertavam. Eu compreendo, amados estudantes, que se vos interessais por horóscopos e feitiços, podeis pensar que sou severo, porém não é assim. O meu amor por vós é suficientemente grande para vos dizer a pura verdade. Se não acreditais, tereis que continuar vosso próprio caminho, já que sois um ser com livre arbítrio, o qual não tenho desejo de atacar, exceto para dizer-vos que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, não terão por que temer essas coisas, porque a presença eu sou corrigirá e os manterá firmes no verdadeiro caminho da luz, subindo a escada de ouro, com passos firmes, precisos, até adquirir o seu domínio pleno e perfeito. Aseguro-vos, amados, que meu coração se compadece por aqueles que estão escravizados pela astrologia e feitiçaria, pois estão tão cegos no espinhoso caminho que pisam, que quando a dor destas feridas for insuportável, eles clamarão ao céu e com todo o ser rogarão. Deus Criador, ensina-me o caminho verdadeiro. Amados e amadas estudantes, que com tanto empenho buscais a luz, deveis saber que somente há uma presença que é vossa invencível proteção, e essa é a grande presença eu sou Deus Criador em vós. Não deixeis que vossa atenção seja distraída por estas manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo, feitiçaria ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença eu sou, que é vosso ser real. Se voltardes a ela a todo momento, ela vos guiará no caminho da luz, com essa quietude que vos permitirá entrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão, e onde encontrareis a maior de toda atividade de Deus, a presença eu sou. Amados e amadas, não podeis servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo a invencível presença eu sou, então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até o tempo que optardes em regressar ao Deus criador único. Se escolheis vossa presença eu sou e permaneceis nela, vossas lutas logo terminarão. Ficareis circulando nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde observareis o mundo externo com grande compaixão, porém nunca com lamentações, que sufocariam vosso próprio crescimento. Isto nos recorda a antiga citação Buscai o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Esse reino dos céus é a grande presença eu sou, vossa única realidade, que é o dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados e amadas estudantes, que se possa andar tanto tempo na discórdia, na limitação, quando, a todo momento, a presença mestra da luz, a presença eu sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas bênçãos de perfeição em todas nossas manifestações exteriores. Tal é vosso privilégio, amados e amadas. Ainda que lamente por alguns não sentirem ainda a verdadeira importância de sua presença eu sou e que ainda busquem as coisas externas, continuo esperando, envolvendo-os em meu amor, porque eles têm livre arbítrio. Talvez eu seja um pouco antiquado, porém quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quiseram mantê-los abraçados a mim até que sintam a presença eu sou neles. Porém, isso não me é permitido, pois sei muito bem que todo aquele que sente o desejo de ligar-se ao externo deve fazê-lo, até que já não sinta mais esta necessidade. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o externo e a presença eu sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma, cedo ou tarde cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Se esses abençoados pudessem realizar este grande privilégio que está a seu alcance, em pouquíssimo tempo estariam liberados de toda limitação. A verdadeira situação desta comunicação é a seguinte. Quando os estudantes perguntam se lhes é permitido ouvir estas comunicações, adquirem o direito de saber o que implica este tipo de trabalho. Deveis saber que isto não é frequente. Enquanto o estudante não sabe que o Deus Criador único e verdadeiro está vivendo no seu interior, que é, sempre foi e sempre será perfeito, e o eu sou é essa presença, Sua mente e seu corpo continuarão em um estado de desajuste. A estrutura atômica é um instrumento mecânico cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os estudantes não compreendem que, quando um trabalho específico deve ser feito, tem que haver uma preparação definida. O ajuste necessário de corpo e cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais na história da preparação do estudante se permitiu a ele entrar no círculo eletrônico interior do mestre. Aos estudantes se ensina a aplicação, porém nunca penetram no círculo eletrônico do próprio mestre. Trinta anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico para este trabalho de comunicação. Não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-lo e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. Todavia, com sua sincera determinação e uso da presença eu sou serão preparados para a presença da hóstia ascensionada. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para as conferências públicas. Se os mestres ascensionados o assistem, o conferencista seria preparado 20 minutos ou meia hora antes, encerrado em um tubo de luz no qual nada entraria, a não ser a radiação do mestre inspirador. Continua no próximo áudio.